Nós estamos no mês de maio amarelo, pois é, o maio amarelo, na verdade o mês de maio se tinge de amarelo aí, não apenas pelas flores que desabrocham aí nesse período do ano, mas também pela campanha de conscientização sobre a saúde renal dos pets, uma causa que nos convida a refletir sobre a importância dos rins para os pets e como também podemos protegê-los de doenças que podem comprometer sua qualidade de vida e até a sua vida mesmo, que pode levar à morte, viu? E para tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer dúvidas aí que você possa ter, hoje a gente recebe Bárbara, que está de volta aqui ao nosso programa, para falar sobre esse tema importantíssimo, né? Bárbara, primeiro porque os nossos pets não falam, então a gente tem que ter uma atenção redobrada junto a isso, né? E olhar de fato com os nossos pets. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso Bom Demais. É sempre muito bom te receber aqui, trazendo informações importantes para os nossos tutores. Gente, estou sempre falando porque eu amo esse mundo pet, eu acho que é importante a gente sempre estar aí informando você que também tem pet em casa e quem não tem pet em casa, né? Dificilmente. E doenças renais ela atinge tanto cães quanto gatos, Bárbara? É uma doença que ela pode acometer tanto os cães como os gatos e ela pode ser de forma congênita, ou seja, pré-disposição que esse animal vai ter, desenvolver a doença já por questão de hereditária e familiar e ou então adquirido, que é quando ocorre algo externo a ele, que pode ser uma dieta que não é equilibrada, falta de consumo de água ou até mesmo um erro bem comum é as pessoas automedicarem os animais e com medicação humana, que a maioria é nefrotóxica para o animalzinho. Então a gente sempre tem esse indicativo de fazer o alerta sobre a automedicação dos pets, né? Por conta disso, porque no Futuramente tem a pré-disposição dele formar um problema renal. A gente acha que está fazendo bem, mas nem sempre, né Bárbara? Nem sempre. A gente preparou um VTzinho explicando um pouquinho para vocês, vamos compartilhar? Solta aí. Você sabia que um em cada três gatos e um em cada dez cachorros desenvolve algum problema renal ao longo da vida? As doenças renais são problemas comuns e muito silenciosos. Por isso, datas como o Maio Amarelo são fundamentais para ajudar no diagnóstico e prevenção. Na medicina veterinária, a campanha do Maio Amarelo é uma data para lembrar a todos a importância do combate da prevenção às doenças renais. Essa campanha destaca a importância de cuidados preventivos, como visitas regulares ao médico veterinário, ofertas de água fresca ao pet e ração de alta qualidade. Além de manter o bichinho ativo com brincadeiras e passeios. É também uma data importante para entender como diagnosticar precocemente as doenças renais, já que em muitos casos a sua descoberta é feita quando o quadro já está grave. Os rins, órgãos vitais em forma de feijão, desempenham funções cruciais para a saúde dos pets. Além disso, eles filtram o sangue, eliminando toxinas e produtos residuais do metabolismo. Adicionalmente, regulam a pressão arterial, o equilíbrio dos eletrólitos e a produção de hormônios essenciais. No entanto, quando os rins falham, todo o organismo fica em risco. Infelizmente, não há cura para esse tipo de doença renal crônica. E o tratamento e controle são feitos pelo resto da vida do pet. Por essa razão, é de suma importância que todos os tutores estejam cientes do assunto envolvendo as doenças renais crônicas, para que assim sejam usadas algumas estratégias para a prevenção. Assim como nos seres humanos, os rins de cães e gatos têm, entre outras funções, a função de filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ou dispensáveis ao organismo. E para mantê-los saudáveis, é fundamental oferecer uma alimentação de qualidade e doses diárias de água potável. Assim como os humanos, beber muita água ajuda muito na qualidade de vida dos nossos animais, né? Independente da raça, Bárbara? Independente da raça. A gente tem algumas raças que têm predisposição. Por exemplo, no caso dos cães, a gente tem os púrdos, né? Então, a gente tem algumas raças que elas têm particularidades de predisposição. Mas, a gente sempre faz alerta para todos os tipos de raças. Então, independente da raça do seu animal, é importante a gente aumentar o consumo de água. Então, a ideia é mais ou menos para um gato, se na praia de sua casa, você tem um gatinho a proporção de três vasilhas de água para ele. Porque o gato, ele tem essa particularidade de ter mais associação para o estímulo de beber água e também por conta que ele tem mais manias que o cão, né? A água tem que estar sempre limpa. Então, a orientação é sempre estar trocando a água desse animal. A água tem que ser filtrada. É muito importante também a gente colocar água filtrada para os animais. Então, o consumo de água é muito importante para a gente estar prevenindo a doença renal. O que eu costumo dizer é, você teria coragem de beber água que o seu cachorro bebe? Você teria? A vasilha do seu pet é limpa como o copo que você bebe? Exatamente. É assim que você tem que prestar atenção, sabe? Não é só você pegar e derramar água lá e dizer, tem água aí. Não é assim que funciona, viu gente? Eu sou bem cri-cri nessa questão. A gente pode saber alguns sinais mais frequentes renais, crônicos? A gente tem até uma foto para compartilhar também com o pessoal de casa. E você pode estar explicando também junto com a foto, né? Os sinais mais frequentes das doenças renais. Os sinais mais frequentes, né? Como a imagem está falando, a perca de apetite, ou seja, esse animal ele começa a parar de se alimentar, né? Deixar de estar se alimentando e começa a ter a perca de peso, que é o processo de anorexia. O emagrecimento também é por conta que ele está sem se alimentar. A gente tem a característica dos vômitos também, eles são bem frequentes. Aumento do consumo de ingestão de água, ou seja, o seu animal bebe muita água. O ideal é que ele beba água, mas a gente sabe que tudo é de forma considerável. Então, um alerta é aquele animal que bebe muita água. E ele também urina muito, a quantidade de urina, né? A gente sabe também que quando a gente tem um animalzinho, né, desde o início da vida, a gente sabe a quantidade de xixi que geralmente ele faz. E ao longo do tempo, quando ele vai aumentando essa quantidade, é um sinal de alerta para a gente observar. Ah, é? Muito xixi? Isso, muito xixi, tanto em volume quanto em quantidade de vezes ao dia. É algo que a gente tem que estar observando. E como foi falado no vídeo que foi repassado, a maioria das doenças renais a gente não consegue diagnosticar na fase aguda, porque é justamente a fase aguda, é essa que ele aumenta o consumo de água e o volume de urina. E geralmente o que é que o tutor, quando a gente diagnostica a doença renal crônica, fala para a gente, meu Deus, mas ele bebe tanta água, ele urina tão bem, então assim... Não está doente. Isso. Então esse é o primeiro sinal de alerta. Por isso que geralmente quando a gente leva ao consultório, a primeira percepção que a gente já tem, o animal já está na fase crônica, que é a fase que a gente chama de 3 e 4. Eu não consegui pegar o começo. Como é que eu posso fazer para realmente prevenir acompanhamento médico, pelo menos duas vezes ao ano você levar seu animal médico veterinário, fazer sempre as vacinas, os vermífugos, os carrapaticidos, para estar auxiliando nesse tipo de acompanhamento e prevenção também. Exames em dia, né, Bárbara? Aí, ó. A gente até já apontou aqui algumas raças predispostas a ter doenças renais. A gente tem até cartela aí. Vamos mostrar para o pessoal de casa e que você possa comentar. Olha só. Raças e predisposições aí a ter doenças renais. Sharpei, Luterrier, Coxpain, Cavalier King, Boxe e U, West. Esse eu não sei também qual é, né, gente? Tem umas raças que eu não sei qual é. Bom, mitos e verdades, Bárbara. Sobre as predisposições de raças aí. Assim, tem a característica, como eu falei, hereditária, né? Só que a gente mora numa região, o Brasil como um todo, que é uma área de sinistro de nação, tanto de população como de animais. Então, o que é muito comum a gente ter o SRD, o famoso cachorro caramelo. Isso. Que são misturas de raças. Então, eu segui ao pé da letra essa orientação de que, a orientação é que a raça tem a predisposição. Não, não significa que é a raça que tem a predisposição. Como a gente falou, às vezes é o manejo do animal, às vezes é uma possível doença. Outra característica. A nossa região, Terezina, né? É uma área endêmica de leishmaniose, que é o calazar. E o calazar, ao longo do tempo, ele vai lesionando o sistema renal. Então, é muito associado o animal com leishmaniose, ele tem doença renal crônica. Então, eu não posso determinar o fator de raça. Eu tenho raças que têm predisposição por conta da genética familiar. Mas... Tem diferença de cão pra gato? Em questão de... Doença renal? Assim, os sintomas são semelhantes e o tratamento também. Só que, é como eu falei, o gato, ele tem mais dificuldade em ingerir água do que o cão. Por conta das suas particularidades. Ele gosta de uma água sempre limpa. Ele gosta de... Essa água tem que ser sempre trocada todos os dias. Além dessas características, o gato, a gente tem até os estímulos de botar os alimentos úmidos. Porque o alimento úmido, ele tem de 70% a mais com a quantidade de água no ingrediente. Então, a gente sempre fala. Por a própria característica do gato, ele é um animal que, se a gente for olhar, ele é originário dos carnívoros, né? Então, ele tem aquele estímulo de caça, aquele estímulo de dificuldade de encontrar água na época hereditária dele, né? Então, hoje em dia, a gente tá... É um animal doméstico, mas ele ainda tem essas características particulares da época que ele não era domesticado. Então, assim, o gato, ele é mais dificultoso por conta da ingestão da água. Você insistir pra um gato beber água. Diferente do cão. O cão, se você colocar um gelinho ali, ele já tá querendo tomar. Você pode congelar fruta. É muito mais difícil você fazer isso com o felonho. Comem frutas, né? Exatamente. O que ajuda. Outra pergunta. Sinais. Sinais, a gente já falou. Prevenção. O que a gente pode fazer, Bárbara? Prevenção. A primeira é acompanhamento com o médico veterinário. Pelo menos duas vezes ao ano, você solicitar um hemograma, você solicitar um bioquímico pra ver a quantidade de ureia, creatinina. Não fica só a mercedia de esperar o veterinário comentar. Você também já pode chegar. Igual quando a gente vai ao médico. Já chega e fala, ô doutor, hoje eu quero fazer um hemograma bioquímico. Quero fazer uma análise de urina. Então, assim, fazer um acompanhamento com o médico veterinário é o principal fator pra prevenção. Porque a gente já está ali examinando e avaliando esse animal. Outra característica que a gente pode estar prevenindo, uma alimentação balanceada. Ou seja, um alimento de qualidade. Nas indicações de classificações de rações que a gente tem, a gente tem a Super Premium. Onde eu trabalho, a gente trabalha com as rações rios, né? Que é uma Super Premium norte-americana. Então, você sempre investir em qualidade alimentar pro seu animal. Disponibilidade de acesso à água. Ou seja, como eu falei, pra felinos, a indicação é de, se for um gato, no mínimo, três vasilhas de água pra esse animal. Então, você sempre oferta água, água sendo filtrada. Fazer a troca diária dessa água, como a Stefania falou, a limpeza é muito importante, né? Também, além do comedouro, do bebedouro que você utiliza. Outra característica que a gente pode fazer é também as vacinas sempre em dias, a vermifugação. Se for com carrapaticidas, a gente também tem no mercado produtos destinados a controle de ectoparasita pra felinos também, pra prevenir questão de sarna. Por que que isso é importante? Porque eu vou estar prevenindo as doenças mais frequentes, as infecções secundárias. Dessa forma, esse animal vai usar menos medicação pra tratamento, que a maioria, quando a gente usa por muito tempo, como corticóis, antibióticos, eles podem fazer a ação de nefrotoxicidade. Ou seja, eles podem ser tóxicos pros rins. Olha aí! Então, a gente, por isso que o prevenir é a melhor opção de tratamento pra gente. Tem pergunta aqui de telespectador se a cor do xixi pode estar influenciando algum problema. Pode. A orientação também da cor da urina é importante. Tanto pra diagnosticar uma doença renal, como até mesmo caso de cistite, que é a inflamação na vesícula urinária, ou até mesmo uma infecção urinária. Então, a cor que a gente sempre tem em idealização é aquela cor amarelinho clarinho, né? Então, quando o seu animal faz uma urina mais amarelo escuro, ou a um tom que pode ter uma associação de infecção, esverdeado, ou avermelhada, né? Que pode significar a presença de cálculos urinários também. A gente já faz aquela observação de você analisar. Pra felinos, por exemplo, a gente indica muito a caixinha de areia usar os cristais. Por conta de quê? Porque o cristal é branquinho. Dá pra ver, né? Então, quando o gatinho fizer o xixi, principalmente os machos que tem mais pra disposição, você vai estar observando a coloração dessa urina por conta dos cristais serem branquinhos e mais fáceis de você visualizar. Então, a cor da urina é muito importante também. Olha só, gente, importante. A gente também tá... Assim como os humanos, né? Exatamente. Assim como os humanos, olha só. E a alimentação, Bárbara? Pra o animal já que já foi diagnosticado, pronto. O principal cofator do tratamento pra doença renal é que eu não consigo ter cura. Não tem cura? É. Porque como foi repassado no vídeo, eu vou ter uma lesão renal no néfron, que ele tá lá dentro do rinzinho. E aí esse néfron, ele não consegue mais filtrar o sangue que vem. Por isso que eu consigo... O rin normal, ele funciona, ele filtra e volta pro corpo os componentes importantes. E os componentes que a gente chama de nocivos, né? Que são componentes tóxicos, eles são eliminados via urina. Quando o rin não consegue mais filtrar, eles voltam pro organismo. E aí ele causa um processo de intoxicação no animal. Nossa, aí vai tipo debilitando o animal aos poucos, Bárbara? Exatamente, aos poucos. A função renal, a gente vai perdendo. Função cardíaca, função hepática. Ou seja, a gente afeta não só o sistema renal, como também o fígado. E o coração desse animal vai passando por alterações por causa desse número de toxicidade dentro da corrente sanguínea. E o que que acontece? A única forma que a gente tem de tratamento opcional é o manejo nutricional. Por exemplo, eu trouxe hoje pra vocês, aqui é uma ração renal. Nossa, uma ração específica pra isso. Quando o animal, ele é diagnosticado com doença renal crônica, a gente utiliza uma ração renal para o tratamento. Por exemplo, aqui essa ração, ela tem três diferenciais. Ela faz controle de fósforo e sódio, que é muito importante eu controlar a quantidade desse tipo de minerais dentro desse organismo. Ela tem a proteína em níveis ideais, porque um animal com problema renal, eu tenho que reduzir a quantidade de proteína que ele ingere na dieta. E outra característica é o Active Biome Kidney Defense. Isso é um microbioma desenvolvido, patenteado por essa marca, que é a Rios. É uma marca, como eu falei pra vocês, norte-americana, né? E o que que é esse diferencial? Ela tem um microbioma patenteado, que são pré-bióticos, que estimula... Então tem rações realmente específicas pra o tratamento. E pra ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. E aí, como eu tava falando, esse microbioma, ele ajuda a eliminar essa toxicidade nociva pra esse animal. Ou seja, aqui é um componente que diminui a questão dos agentes que ficam concentrados por conta que o rim não está funcionando. Então é muito importante, a dieta é o principal manejo do paciente renal. Pode dar alimentação natural? Pode, só que a orientação é que você leve pra um nutrólogo fazer de forma correta. Não adianta você falar, vou ver vídeos na internet que me ensinam a fazer uma alimentação natural. Não. Isso é muito perigoso. Até como eu falei pra vocês, é muito importante eu controlar a quantidade de minerais e a quantidade característica de proteína nessa dieta. Então por isso que a dieta natural, ela tem que ser feita pelo nutrólogo veterinário. Quantas vezes a ingestão de ração? O ideal é no mínimo duas vezes. Todas as marcas de rações de tratamento, elas vêm com indicativo de quantidade aqui. Ah, entendi. Aqui, né? E aí ela, de acordo com o peso do animal, ela vai ter orientação de quantas gramas ele vai comer e a quantidade que eu posso dividir em xícaras. Então é pra facilitar essa orientação. Então assim, além disso, o que eu posso fazer, doutora? Além de fazer o manejo da nutrição, que é o mais importante. Eu posso fazer o uso de vitaminas pra associar, melhorar a resposta imunológica desse animal. Se ele estiver bem debilitado, eu vou precisar internar pra fazer, tratar essa desidratação. Então ele vai tomar um soro. Em casa eu posso fazer reposição de eletrolíticos, por exemplo, com eletrolítico PET. Então assim, a gente consegue fazer o manejo desse animal pra garantir que ele tenha mais qualidade de vida e prolongue o tempo de vida. Agora, a partir do momento que meu animal é diagnosticado... Com doença renal? Com doença renal crônica e eu não trago, infelizmente o tempo dele de vida vai ser curto. Ah, gente. Então, se você ver algum sinal aí no seu cachorro, no seu gato em casa, tutor, procura um médico veterinário, procura uma alimentação saudável, trazer uma qualidade aí melhor de vida pro seu bichinho. Bárbara, que informações importantes você trouxe hoje pra gente, né? Lembrando que rações com trato urinário tem em todos os pet shops, todas as clínicas, né? Isso. O ideal é que a maioria dos pet shops, eles contêm uma linha específica pra tratamento. Tá aí. Como as outras vezes que eu já vim, vocês sempre vêm e eu trago uma ração que vai tratar ajudar você aí de casa também. Bárbara, obrigada. Obrigada. É um prazer imenso sempre te receber aqui, trazendo informações pros nossos pets.